Nada que fosse preemente, tudo. Aquilo que não for preemente não é necessário. É necessário que as pessoas mantenham seu direito de ir e vir, que as pessoas vão ao emprego, vão ao comércio, vão ao plano. Aquilo que não for fundamental é melhor que não seja feito. Então, algumas coisas que não são fundamentais para a senhora, o fundamental é que eu vou no trabalho, o fundamental é que o homem está aberto, o fundamental é que o homem está aberto, o fundamental é que o homem está aberto. Pegando o gancho dela, em relação às escolas do Lagomar, que no caso tem uma recombração da APN, hoje já estão funcionando, porque no caso hoje começa um período de matrícula, né galera? É, a gente está em férias escolas. Não, não vai ficar matrícula. Sim, sim. Esse período nosso, aquilo que não é preemente, por exemplo, fazer matrícula nesse momento não é urgente. Não precisa, então. Então as pessoas vão com uma médica paciente? Aquilo, por exemplo, o esporte de saúde não está tudo funcionando, a urgência tudo funcionando, a cidade está tudo, aquilo que não é preemente não precisa. Isso é preemente o nosso órgão. Mas se eu limpiou o manual, eu não consigo falar o nosso órgão. Isso é isso. Ok.